E teve ação em Sarandi também, viu Sarandi? Vem comigo, quem tem os detalhes, Claudio Marcesa, coloca no ar. A operação foi desencadeada por policiais da NUCRIA, também da 9ª Subvisão Policial e da DENARC. Uma operação de combate à pedofilia. Foram dois casos. No primeiro, um professor que, à época dos abusos, ministrava aulas em um colégio particular de Maringá. Aliás, as vítimas seriam alunos desse professor. Hoje, ele já não mais pertence ao colégio e está morando em Sarandi. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência dele. E encontraram esses vários objetos que a gente vê nas imagens. Um computador, também um aparelho celular, pendrives e também três HDs. Todos esses equipamentos serão periciados. A polícia pretende encontrar neles provas de, talvez, outros crimes. Até porque, esses dois casos que a polícia já vinha investigando, estão verdadeiramente comprovados que houve o abuso sexual. Atos libidinosos praticados contra crianças na época de 9 e 11 anos. Esse crime teria acontecido há 4 ou 5 anos aqui em Maringá. A doutora Karen, que é responsável pelo Nucria, falou sobre esse caso e as providências que serão tomadas na sequência. O inquérito já finalizou, ele foi indiciado pela prática em tese do crime de estupro devulnerável, tendo como vítima 4 alunos de escola particular aqui de Maringá. Os fatos ocorreram em torno de 4 a 5 anos atrás. E as denúncias chegaram no CRIA através do Twitter, na expose de Maringá. Já os adolescentes, então, vítimas vieram no CRIA e confirmaram aí que, de fato, esse professor, à época, praticou atos libidinosos aí. Apuramos também que a direção da escola não teve conhecimento e os pais também não tiveram conhecimento à época dos fatos. Já o segundo caso teve prisão do suspeito, um homem de 58 anos. As vítimas seriam pessoas da família, ele, o homem, casado com a avó dessas vítimas, três vítimas, na verdade. Inclusive, uma delas teria uma deficiência mental. A polícia recebeu a denúncia, passou a investigar e agora deu cumprimento ao mandado de prisão contra esse homem, que encontra-se preso, inclusive. A delegada também fala sobre essa situação, que chama realmente a atenção e que revoltou moradores do distrito de Floriano, onde os abusos teriam acontecido. As vítimas têm entre 6 e 8 anos e também uma jovem de 18 anos que possui deficiência, é portadora de deficiência intelectual. O caso chegou até nós através da denúncia do DISC-100. Depois verificamos que seria até uma pessoa próxima a uma das crianças, mas a denúncia chegou através de uma denúncia anônima e quando nós verificamos, já teria mais dois inquéritos em trâmite. Então é muito importante que as pessoas denunciem, né, doutor? É muito importante que as pessoas denunciem através de denúncias anônimas ou mesmo que compareçam à ONU CRIA para registrar o boletim de ocorrência. Tá aí, bom trabalho da polícia. A denúncia chegou através do DISC-100 e Brasília mandou a polícia de Maringá investigar. O morador ali do distrito de Floriano foi preso aí, ó. Tem HD apreendido, tem pendrive apreendido, computador, notebook e HDs também ali que foram apreendidos com imagens que confirma ali a ação e a pedofilia, né? E agora a polícia segue nas investigações. É mais um bom trabalho da polícia. Acabou com mexer com criança de 6 e 8 anos, tem que ir para a cadeia, não tem? Tem, tem que ir para a cadeia. Tem que apodrecer na cadeia. E a polícia agora segue as investigações.